Destruindo grandes franquias, Gamera, não sou inscrito ainda, já corrigi esse erro absurdo, já dá o like, vamo lá De todas as diferenças entre o mundo dos jogos e o do cinema ou da música, o que mais me causa sofrimento é o fato de que eu não tenho como saber os últimos babados da vida amorosa do criador de Minecraft É isso mesmo? Essas pessoas não são celebridades do mesmo jeito que atores ou músicos são, não só por causa do simples número de artistas por trás de um videogame, mas porque muito raramente eles aparecem de forma direta no produto final E por causa disso é muito difícil se tornar uma cara conhecida na indústria de jogos, com exceção, é claro, por Hideo Kojima Sim Sou um grande fã do seu trabalho, tá? Você já comeu... Sabia que ele tinha ido no The Noite Muito churrasco, porque ainda tem mais pra comer aqui, viu? Que legal Kojima é o Brad Pitt e a Angelina Jolie do mundo dos videogames Um artista tão associado à sua arte, que o Metal Gear sem o Kojima seria como um leite com chocolate, sem leite nem chocolate Um copo vazio chamado Metal Gear Survive Desde os primórdios da série em 85, o único diretor, pelo menos dos jogos principais, tinha sido ele E isso não é algo nem um pouco comum Mesmo mega sucessos como Assassin's Creed costumam passar por inúmeras mentes criativas ao longo dos anos Na verdade, Assassin's Creed passou por nada menos que 15 diretores diferentes Caralho, eu não sabia disso É por isso que eles são tão diferentes de um... de um... de um pro outro, né? É essa consistência em visão artística e paixão pessoal que tornou Metal Gear em uma das maiores franquias da indústria E junto com ela, Kojima em um dos nomes mais respeitados, conhecidos e, claro, mais valorizados, especialmente dentro da Konami Eu gosto do boneco que tem os óculos de anime, tá ligado? Mais valorizados, especialmente dentro da Konami Agora, eu podia passar horas aqui contando toda a história da Konami que fez dela tão lendária quanto Mas o importante é como a empresa decidiu simplesmente pegar todas as páginas dessa história e limpar a sua bunda Porque, de repente, por volta de 2015 Ela começou a cagar ouro A Konami percebeu que havia muito mais dinheiro pra se conseguir em jogos pra celular Esses não eram só projetos muito mais baratos que os grandes e caros jogos de console que ela vinha fazendo Mas o potencial do seu retorno era infinito Claro, não era... Eu vou dizer uma coisa que as pessoas podem não gostar do que eu vou falar Mas isso acontece há 12 anos Desde que eu cheguei na internet Então eu vou falar assim, ok? Jogos mobile hoje são... Como é que eu formulo a frase? Eu só vou falar o seguinte Hoje nós temos jogos mobile Com microtransações abusivas No futuro nós teremos jogos cujo foco é NFT e criptomoeda Fala mesmo Era todo mundo que estava disposto a pagar Mas aqueles que estavam não paravam nunca mais Eles eram conhecidos como baleias E algumas dessas baleias já valiam mais que os milhões dos seus leais e antigos fãs Valiam mais que o próprio Kojima A lenda diz que ele percebeu as mudanças que estavam acontecendo E logo depois de finalizar a Metal Gear 5 Fez a famosa demo PT como forma de protesto e uma tentativa de salvar o seu emprego Eu ainda sinto dor Física Com o fato de PT não ter sido lançado no caso De ter sido só o demo De Silent Hills não ter sido lançado Eu ainda fico triste Já faz quanto tempo? Oito anos E eu ainda fico triste quando eu lembro disso Porque foi muito bom Ele queria mostrar que por mais popular que essas plataformas estivessem se tornando As pessoas ainda tinham o interesse Ou melhor, a paixão por jogos de qualidade Que valia muito mais que uma rápida distração Lógico É perfeitamente possível ambos existirem num mundo só E o problema não são jogos mobile São jogos mobile Cujo O único objetivo É ganhar dinheiro com microtransações e coisas do tipo abusivas Que a gente vê em quase literalmente todos os jogos mobile Esse é o problema Só esse o problema O problema não é existir jogos mobile Tem muito jogo mobile bom O problema é quando você larga a paixão E foca só no dinheiro É ruim Óbvio que vai ser Só um pouquinho chato Panquequinha tá pronta Bora Ah, aqui era o Markiplier Oiê Bro, eles não colocaram o meu susto Gamera, você não colocou o meu susto De PT Ainda tem esse vídeo Esse vídeo tá no ar ainda Uh, I got it The fuck? Que canal é esse? O Strike vem Depois eu vou atrás Talvez é por... Com certeza é por isso que Gamera não colocou É porque não tá mais disponível Sim, era muito bom Sim, era muito bom Uma demo Eu amo isso Eu não sabia disso Eu não sabia disso Todo mundo ficou do lado do Kojima Tudo que a Konami podia ter feito de errado Ela fez Primeiro ela tirou o nome dele de tudo que era relacionado a Metal Gear Do site, do Twitter e de todos os materiais de promoção Depois ela começou a tratar ele quase como um criminoso Alguns anos antes ele era o vice-presidente da Konami E agora o seu acesso à internet tinha sido cortado Assim como o telefone e e-mail Durante o The Game Awards de 2015 Metal Gear 5 ganhou o prêmio de melhor jogo de ação e aventura E na hora da premiação O apresentador insistiu em informar pra todo mundo Que o motivo da ausência do Kojima Era que os advogados da Konami proibiram ele de ir A Konami naturalmente foi vaiada Até o vencedor do Oscar Guilhermo Del Toro Tweetou Fuck Konami E esse virou o slogan não oficial da empresa Bro Caralho Eu não sabia disso tudo Mas foi que nos anos ele roubou o dinheiro da Konami? Ah, a gente passa um paninho Tô zoando, tô zoando Eu não sei quais as implicações legais aí que tem dentro Mas é... É definitivamente problemático Mas o movimento tá sendo bem divertido mesmo Cringe Tudo que o Kojima teve que fazer Foi beber as lágrimas da Konami em uma xícara E a internet foi a loucura No final ele conseguiu uma nova casa bem rapidinho Abriu seu próprio estúdio E continuou fazendo os jogos estranhos que ele queria fazer Já a Konami, mesmo com toda essa publicidade negativa Acabou conseguindo o que ela queria Os direitos do nome Metal Gear E ela ia se certificar de ordenhar essa vaca morbidamente obesa Até o último centavo Então, eles começaram fazendo um caça-níquel de Metal Gear E aí eles pegaram uma espingarda e atiraram na cabeça dessa vaca com Metal Gear Survive Ninguém esperava que o mesmo nível de qualidade fosse mantido Mas meu Deus do céu A Konami nem tentou A base do jogo era Metal Gear 5 Dos mapas às mecânicas Mas ao invés de uma boa história e missões interessantes O jogo era focado em uma única coisa Recursos Como o seu título mesmo diz Esse é um jogo de sobrevivência Você precisa coletar água, comida, suprimentos e até oxigênio para sobreviver E quando você não estiver cutucando os novos inimigos super criativos Zumbis Através de cercas Você vai passar o resto do seu tempo farmando esses recursos É claro que nada disso estava lá para tornar o jogo mais divertido Porque, confia em mim, não tornava Simples, é uma tarefa Esse tipo de coisa Eu já falei isso em outro vídeo Esse tipo de coisa faz você se sentir penalizado por estar jogando o jogo Penalizado É anti-fan Isso é coisa de Blizzard fazer Então é óbvio que a galera vai ficar puta E tipo assim, ó Não precisa nem tirar o nome do Kojima As pessoas jogarem o jogo novo Sem a direção dele Vão saber que não está sendo dirigido por ele Vou usar um outro exemplo Você sabe que a segunda temporada de One Punch Man Não é do mesmo diretor da primeira temporada de One Punch Man Você sabe que o diretor da segunda temporada de Mob Psycho 100 É o mesmo diretor da primeira temporada de Mob Psycho 100 Você não precisa nem olhar nos créditos isso Você não precisa nem olhar o elenco e o caralho A4 para saber que tem o mesmo toque Tá ligado? Então não adianta tirar o nome dele Pode se espernear à vontade É óbvio que a galera ia sentir e perceber Que exemplo cirúrgico É verdade Mas para suportar todo esse mercado de microtransações que a Konami tanto gostava A maioria das coisas usavam Cuban Energy para serem feitas E a ideia era que você cansasse de passar horas a fim coletando ela E comprasse um dos seus boosts pagos que duravam de 1 a 60 dias Nossa cara que golpe sujo Que golpe sujo Ele te pune por jogar o jogo Olha que coisa mais idiota Meu Deus velho E aí tinha o seu sistema de salvamento Para conseguir mais de um espaço Algo que era comum e esperado em qualquer outro jogo Aqui você precisaria gastar mais 10 dólares Foi uma tentativa de juntar 10 dólares 200 reais O lucrativo sistema de jogos de celular Com uma das maiores e mais antigas franquias de videogames Foi um completo desrespeito E no final um fracasso para a Konami Enquanto os números de vendas nunca foram revelados No relatório de ganhos daquele ano Ela se gabou das fortes performances dos seus jogos mobile E de Pro Evolution Soccer Mas na hora de falar sobre Survive Ela só disse que ele foi lançado Até onde eu sei Essa foi a sua morte definitiva Infelizmente Não foi uma morte digna Mas uma morte gananciosa Como a de Club Penguin Que foi digna Soube a hora de parar Sem se corromper A um sistema dinheirista O que acontece quando O produto domina totalmente a arte Essa é talvez a maior causa Da decadência de grandes franquias Mas não é exatamente O que aconteceu com Mass Effect Andromeda Meu Deus Meu Deus O que aconteceu ali? Mesmo muito mais nova que Metal Gear A trilogia original de Mass Effect Foi incrivelmente consistente na sua qualidade Todos os três jogos foram lançados durante a sétima geração E com cada nova iteração O foco foi de evoluir ao invés de inovar O tempo de desenvolvimento foi gasto com a história e os personagens E isso fez essa série uma referência em RPG E tornou seu estúdio, a BioWare Um dos grandes nomes da indústria Agora, no quarto jogo As coisas foram um pouco diferentes Esse era o primeiro Mass Effect na nova geração E tinha a responsabilidade de dar início a uma nova trilogia Por isso, desde o começo Esse era um projeto extremamente ambicioso A ideia era focar no que o primeiro jogo tinha falhado A ideia de explorar uma galáxia Com centenas de planetas Cada um com a sua própria vegetação Recursos e vida animal Ué? Tipo No Man's Sky? Uma ideia muito parecida com um outro jogo de ficção científica Chamado No Man's Sky Pra alcançar essa... Cara, eu sou um gênio Os dois usariam métodos muito parecidos Um algoritmo que gerasse processualmente esses elementos Pra criar um universo com uma escala Que seria impossível de se fazer à mão Um... Um gerador aleatório, não é mesmo, Sean? Não é mesmo, Sean? Agora, no final No Man's Sky foi extremamente criticado Por todos os problemas que resultavam desse método Ok, ok, eu passo pra... Eu passo pano pra No Man's Sky Porque eu conheço a história completa do negócio Inclusive, é um vídeo que a gente pode assistir Ok? Sim, ele foi lançado às pressas Mas houve uma certa pressão De um certo estúdio Enfim! Não vamos entrar nisso agora Porque a gente tá aprendendo sobre Mass Effect Que eu nunca joguei e tô aprendendo agora Mas antes disso Esse pequeno jogo independente Tava sendo visto como O jogo mais aguardado de todos os tempos Sim Era meio ridículo Mas... Pra vocês terem noção Elon Musk tweetou Dizendo que estava empolgado Pra jogar No Man's Sky Só o cara mais rico do mundo mesmo Mas... Pros desenvolvedores da BioWare Essa era a confirmação De que eles tinham Um bilhete de loteria Premiado nas suas mãos A mesma ideia Mas com os recursos De um verdadeiro jogo Triple A E é aí que o primeiro problema Apareceu E... Ah? Physics Depois de muito tempo Trabalhando em um protótipo Eles finalmente conseguiram Algo que funcionava Você podia pousar nos planetas Pegar o seu veículo E dirigir por lindas vistas E quebrar o seu maxilar De tanto bucejar Pelo quão chato Tudo isso era Um dos desenvolvedores Mesmo disse Agora imagina repetir isso Por mais centenas Ou até milhares de vezes Mas esse nem era O maior dos seus problemas Durante essa época A dona da BioWare A EA Fez a decisão de usar O seu próprio motor gráfico Eu não sabia Agora eu sei o que esperar Em todos os seus estúdios Esse motor Se chamava Frostbite E tinha sido desenvolvido Pela DICE Para fazer jogos Da franquia Battlefield Obviamente Ele era capaz De criar jogos Fantásticos Contanto Que esses jogos Se chamassem Battlefield Para fazer um RPG Em terceira pessoa Muitas coisas básicas Simplesmente Não existiam Coisas como Inventário Companheiros na sua party E Animações faciais Caralho que horror Muita parte do tempo Nos primeiros jogos Tinha sido usada Para criar novas histórias Dessa vez Ela foi gasta Desenvolvendo do zero Ferramentas fundamentais Para um RPG E diferente de algo Como a Unreal Engine Não existia uma documentação Sobre essa nova tecnologia A BioWare Ficava à mercê Dos programadores Da DICE Para tirar qualquer uma Das muitas dúvidas Que eles tinham Mas claro Todos os outros estúdios Da EA Também estavam Na mesma situação E nessa espécie de fila Que ia se formando O estúdio por trás De mais effect Tava sempre no final A coisa é que A EA começou a perceber Que existia muito mais valor Em outras palavras Ela Foi negligenciada Em outras palavras Em jogos como serviços Experiências online Que são feitas Para segurar o jogador Para sempre Introduzindo novos conteúdos E cobrando por eles Em outras palavras Desenvolver um jogo Uma vez só Mas continuar lucrando Em cima dele por anos Mas effect Sim é tipo O Osh No Youtube Entendeu É muito mais lucrativo Para mim Ficar fazendo 200 episódios de Osh Do que criar uma série Por exemplo Vocês vão me julgar? Pode julgar Mas tá lá O Osh Tá dando super certo Até hoje 3 anos Já 4 anos O primeiro foi em 2018 Não Acho que o primeiro Foi em dezembro de 2017 É isso aí Mas o Osh É bom Muito obrigado Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá Austin Edmonton E Montreal Bonito de Edmonton Mas trabalhar virado para a parede Não é uma coisa muito Boa Carai Um deles terminava Dragon Age Inquisition E o time principal Em Edmonton Começava a trabalhar No maior projeto Da empresa Até ali Antem A responsabilidade De Mass Effect Andromeda Caiu nas mãos Do terceiro E menos experiente Time da BioWare Em Montreal Que só tinha sido aberto Alguns anos antes E nunca sequer Tinha feito um jogo Na vida E com todos esses projetos Por que que eu tô vendo O Megalu Anthem No chat Projetos simultâneos O orçamento Que eles tinham Pra trabalhar Era uma miséria Pros padrões AAA Cerca de 40 milhões De dólares E você mal consegue Alimentar sua família Com 40 milhões De dólares Então É aqui Família grande 40 milhões é pouco Pra um desenvolvimento De jogo Desse tamanho Porra Caralho Menos que 10% Sim Mas não é uma mudança Tão ruim Se parar pra pensar Tá ligado É melhor que você faça O pouco Porém com excelência Do que Muito Com mediocridade Significava que esse seria Essencialmente Um jogo Totalmente diferente Apesar de terem se passado Cinco anos Entre o início E o fim Do desenvolvimento Aqueles que trabalharam No jogo Disseram que ele foi feito Mais ou menos Em um ano e meio Enquanto essa fase final Costuma ser usada Pra pulir o jogo Em Andrômeda Ela serviu Pra juntar Todas as partes soltas Ué Cadê o carro? Para pulir o jogo Em Andrômeda Ela serviu Caralho Pra juntar Todas as partes soltas E fazer de tudo Pra manter elas de pé Claro que Um dos aspectos Mais afetados Por isso Foi o seu conteúdo As missões A história E os personagens Tiveram uma tensão Muito menor Dessa vez E onde essa pressa Ficou mais aparente Foi na quantidade Incomum de Bugs Dessa vez E onde essa pressa Ficou mais aparente O T-Pose ali ó Foi na quantidade Incomum de Bugs e Glitches Até pra um grande RPG Como esse E claro Nas ridiculamentos Hipnotizantes Animações faciais Mas todo mundo Na BioWare Sabia que O jogo que eles estavam Prestes a entregar Era infestado De problemas Algo que tinha começado Como um novo passo Pra franquia Mas que tinha terminado Como Uma cópia Mal feita Mesmo assim Ninguém ali Podia ter esperado A recepção Que o jogo recebeu Ó que feio né cara Que feio O foda Ai cara O foda Sabe Eu me sinto Eu fico empático Quando eu penso Nas pessoas Que Gostam do seu trabalho E realmente Trabalharam pro jogo Só que simplesmente O recurso era pouco O tempo era pouco As pessoas eram poucas Eu fico imaginando O estresse E a frustração Que essas pessoas Passaram Tentando lançar Esse jogo Sabe Eles enviaram Andromeda Pra algumas empresas De mock review Que estimam A média Que ele poderia Conseguir No tão importante Site metacritic E o resultado Foi um alívio 8 e meio Essa ainda seria A nota mais baixa Da série Mas 8 e meio É no mínimo Uma ótima fundação Sim é bom Putz Isso aí é foda Chat Memes Transformam o mundo Tá Memes Levam pessoas A presidência Memes Iniciam Conflitos Unem Pessoas também Mas Também podem ser Destrutivos Viu Revoluções Exatamente A arma tá ao contrário É como se a arma Tivesse ao contrário Cara só Não é que tá Necessariamente ao contrário Nossa velho Muito estranho Bonita água Era genérica Era genérica e previsível Os personagens Principalmente o protagonista Eram desinteressante As missões repetitivas Todas as coisas Que tinham elevado A franquia E o estúdio Simplesmente Não estavam lá A média final Foi 7.1 Naquele ano A EA confirmou Que Mass Effect Seria colocado Em uma pausa indefinida E alguns meses depois O time de Montreal Foi fechado A partir daí A EA ficou cada vez Eu ia dizer Ótimo Fez uma pausa Vão pulir o jogo Vão refazer Vão Colocar o que tem que ser feito Mas não Só fechar o escritório E foda-se Eu não gosto Quando fazem isso Cara Eu sei que as vezes É uma decisão Inevitável Só que É triste ver um negócio Que foi trabalhado Com tanto carinho Não ser Melhorado EA Pra ser bem sincero Eu não gosto De demonizar A EA Só que é foda Quando ela é O denominador comum De tantas coisas Acontecerem Do jeito que acontecem Tá ligado Que tinham a performance Baseada em qualidade A própria Bioware Foi talvez A pior vítima disso Perto do seu próximo jogo Antem Andrômeda Era uma conquista maior Que as pirâmides De José Perto do resto da série Ele era o barraco de feira Do seu José Não é uma coincidência Que esses dois jogos Tenham acontecido Por volta da mesma época Uma mudança Que já vinha acontecendo De forma gradual Mas constante Nessas duas empresas São cada vez menos As interessadas Em fazer jogos bons Ao invés de bons produtos Em 2018 Esse número Ficou menor ainda Com Fallout 76 Fallout 76 É a minha história Preferida Porque Meu Deus do céu A pilha de cocô De bosta De lixo radioativo Não acaba Esse jogo Foi Uma atrocidade Pro mundo É Impressionante É Impressionante O quanto de bosta Não para de sair Desse jogo É muito É surreal Eu amo Eu amo De tão horrível Que é E eu vou dizer Uma coisa Tem jogos Que você Ama Por serem Bugados Eu vou dar um exemplo Skate 3 Skate 3 Por favor Nunca corrigem os bugs De Skate 3 É o que torna o jogo divertido Agora tem jogos Que os bugs Entram na sua pele E comem você vivo Alguns meses O que tinha sustentado Que tinha sustentado A ascensão da empresa Com um dos poucos RPGs maiores Que mais Efect The Elder Scrolls Ou seja Não tem como dar errado Né Não tem como dar ruim O tipo de jogo Que as pessoas Compravam em massa As diversas edições De colecionador Porque elas sabiam Que aquele seria Um momento histórico E realmente Foi muita história Que eles receberam Não tem como dar ruim O tipo de jogo O tipo de jogo O tipo de jogo Quebrada E francamente Novata De um MMO simples Mas disso Você já sabia O incrível aqui Foram todos os jeitos Que a Bethesda Cagou completamente Em tudo Que ela tentou fazer Em volta dele Cada uma Daquelas edições especiais Tinha algum problema Que ia de Publicidade enganosa Até uma ameaça A sua vida Como por exemplo Essa mochila Que foi vendida Como sendo feita De lona Mas que no final Foi entregue Com um material Muito inferior De nylon No começo A resposta da Bethesda Para as reclamações Foi Uhum Mas depois de Olá 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 Eu comprei um produto De Lona No seu site Porém Veio de nylon Sim Estamos cientes Obrigado Tenha um bom dia De muita controvérsia Ela finalmente cedeu E deu 500 átons A sua moeda virtual Para aqueles afetados 500 átons Era cerca de 5 dólares E não servia nem Para comprar Uma mochila de lona Dentro do jogo Levou 7 20 meses Para que o produto Que tinha sido anunciado Fosse finalmente entregue Aí teve Essa garrafa Que parecia Nas imagens Feita de vidro Principalmente Por esse Absurdo 80 dólares 80 dólares Meu Deus Velho Mas que na verdade Era só uma garrafa Normal Com uma embalagem De plástico em volta Uma embalagem Que aparentemente Justificava o preço Do que hoje Seriam 425 reais Ah E o rum Dentro dela Era nojento Mas Pelo menos Ele não te matava O que eu já Não posso dizer Sobre esse capacete Que foi enviado Com altos níveis De mofo E considerado Tóxico Por um órgão Do governo Que Cozinho Mofo Gente Tem gente que Literalmente fatal Pra sorte Da Bethesda Não foi muito difícil Trocar eles Por um que Sabe Não te matava Porque das 20 mil Unidades produzidas Só 36 Tinham sido vendidas Meu Deus Que vergonha A lista continua O seu site Foi hackeado É pra fazer o roleplay Da infecção Pós apocalíptica Informações pessoais Como nomes Endereços E e-mails Foram roubadas Pelo menos Um jogador Foi banido Por ter balas demais Como se nem A Bethesda Acreditasse Que alguém Conseguisse Passar tanto tempo No seu jogo Ela prometeu Que a sua loja virtual Só venderia Itens cosméticos Só pra virar de costas E vender Um monte de itens Nada cosméticos Uma loja Aliás Que quebrou A lei de vários países Com promoções falsas E pelo menos 75 filhotes de poodles Foram sacrificados Durante o desenvolvimento Desse jogo E depois de tudo isso Como agradecimento Aos poucos Dos seus fãs Mazoquistas Que continuavam jogando Ela lançou Fallout First Um serviço de assinatura De 100 dólares Por ano Que te dava Uma mesada de atoms Como se você fosse Uma criança E recursos Como servidores privados Que já deveriam Estar no jogo Desde o primeiro dia Por que que as pessoas Pagam isso velho Sim O frame que eu pausei Sim Como Porque assim ó Eu vou ser sincero Todo ano Que um jogo de pokémon É lançado Que eu sou Obcecado 100% fanático Eu vou lá E compro Eu sempre compro Os jogos de pokémon E as vezes eu compro O par De jogos de pokémon Por que que existe par Pra Nintendo ganhar mais dinheiro Certo Mas ainda assim Eu compro Por que Porque eu gosto mais de pokémon Do que eu me respeito Eu tenho mais gosto De pokémon Do que respeito por mim Cês entendem o que eu quero dizer Aí eu fico pensando Eu faria isso Com um jogo Completamente lixo Que não funciona Que simplesmente Não funciona Não Eu sou a pior pessoa Que eu conheço Mas isso Eu não faria Então quem faz É sociopata Só pode Só pode Não dá dinheiro Chega Um jogo que Apesar de tudo isso Continuava sendo pago No final A única boa notícia aqui É que esse Provavelmente Não vai ser o último Fallout Pra uma empresa Que dizia ser A última luz Pro jogo single player Ela tem feito Muitos jogos Como Fallout A Bethesda Disse que ela Era a luz A última luz Para os jogos Single players Bitch please Baixa a bola A última luz Não vai ser o último Fallout Pra uma empresa Que dizia ser A última luz Pro jogo single player Ela tem feito Bitch please Ela é a luz Do tem Só se for Muitos jogos Como Fallout 76 Nos últimos anos Mas o completo Fracasso Desses jogos Pode ser aquilo Que vai fazer Com que a Bethesda Consiga se salvar Porque sinceramente A EA Sempre vai estar ali Se equilibrando No limite do aceitável E a Konami Já jogou a toalha Faz tempo Mas na Bethesda Eu ainda tenho esperança Porque mais do que nunca A gente precisa de empresas Que pensem no longo prazo Não no sentido de Extrair a maior quantidade De dinheiro Pelo maior tempo possível Mas em criar jogos Que sejam lembrados Pelo que eles eram E não Pelo que eles poderiam ter sido Que construam franquias Ao invés De destruírem O seu legado Excelente como sempre Chat Excelente como sempre Link está no chat Vocês já estão cansados Opa Deixa eu dar o like Já dei like Inclusive Vocês já estão cansados De saber minha opinião Eu acho que As pessoas tem sim Que receberem Que serem remuneradas E ganhar o máximo De dinheiro possível Mas que isso Não seja O fim principal Eu quero pessoas Que gostam De fazer jogos Fazendo jogos Pra eu jogar Porque eu gosto De jogos E eu estou Mais que feliz Em dar meu dinheiro Por um jogo bom Um jogo que me satisfaz Porque jogos fazem parte Da minha vida Desde que eu me entendo Por gente Me ensinaram Muita coisa Me ensinaram a Me trouxeram amigos Que eu tenho até hoje E eu não me importo Nem um pouco Só Faz com gosto Faz com gosto Que eu vou jogar com gosto E eu vou jogar com gosto E eu vou jogar com gosto E eu vou jogar com gosto